Os policiais do primeiro distrito de Teresina prenderam Marconi Apolinário. Ele é acusado de realizar assaltos no centro da capital. O suspeito foi preso pela polícia civil na casa onde morava. Em 2013, foi expedido um mandado de prisão para ele. O primeiro depoimento do acusado foi no primeiro DP. O acusado foi encaminhado aqui para a central de flagrantes, onde prestou o depoimento. Ele deverá ser encaminhado para a casa de custódia em Teresina.